Música Você roubou a bicicleta, é você que passava naquelas imagens? Não senhor, não roubei bicicleta nenhuma não senhor Não estou ladrão de bicicleta não senhor Eu sou trabalhador, eu vendo trabalho de entrega a quem tem Não era você nas imagens? Não, eu não senhor Tem passagem? Tem só uma de assalto, só mais faz tempo Quantos anos você? 23 23 Vai ser encaminhado agora para a carceragem da Polícia Civil O acesso de conduzidos da Central de Flagrantes Música 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 Música